Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E é claro que a alegria que eu sinto todos os dias de vir fazer esse programa é porque se trata de um programa de utilidade pública. É um programa na realidade feito por vocês. Porque vocês fazem as perguntas das dúvidas que vocês têm sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa e a gente sempre tem alguém que responde as perguntas de vocês. Graças à equipe técnica da TVE, nós estamos no ar mantendo esse programa. O convidado longe daqui, eu aqui no meu escritório, o convidado longe daqui e a gente vai fazendo o programa assim e tem dado certo todas as vezes. Então, muito obrigado, equipe técnica da TVE. Nós estamos satisfeitos e muito satisfeitos com a alegria e com o prazer que vocês nos dão colocar esse programa no ar. Você quer saber como você faz para mandar as perguntas? Então, é muito fácil. Eu vou colocar aí na tela, já está aí na tela, o endereço do nosso e-mail. Vocês podem perguntar através do e-mail. Podem perguntar também através do WhatsApp. Vocês também têm aí na tela o nosso WhatsApp. Vocês podem perguntar também através de um vídeo. Vocês façam um vídeo com o telefone assim, na horizontal, né? Gravam o vídeo, perguntem, digam onde vocês estão, digam o nome, digam o assunto e perguntem o que vocês bem entenderem sobre qualquer assunto que nós tratamos aqui no programa. Se você quer assistir esse programa ao vivo também, sempre, basta você entrar na página da TVE, TVE ao vivo, e que vocês vão achar ali o programa Consumidor em Pauta. Se demorar um pouquinho, mais um dia, dois dias, o programa também está no YouTube, também, sem problema nenhum. Vocês podem assistir. Se alguma dúvida restou a respeito das perguntas que vocês fazem, né? Às vezes a gente, olha, não entendi bem, não captei bem a resposta. Então, vocês perguntem de novo ou assistam o programa às 8 e 15 da manhã. E o programa é repetido aqui pela TVE, o programa Consumidor em Pauta. Tá bem? Acho que expliquei tudo direitinho para vocês, né? Então, vamos lá. Vamos dar sequência, porque hoje nós temos um monte de perguntas. Nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E quem está aqui para nos responder as perguntas é a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, Machado. Como está? Tudo bem? Boa noite aí, nossos telespectadores. Tudo bem, Solange. Sabe, cada vez melhor, ainda mais sabendo que vocês estão aqui na nossa volta. Isso nos dá uma alegria muito grande. Solange, eu tenho, como sempre, no começo do programa, feito o seguinte. Lido um dos elogios que as pessoas fazem ao programa. Não que isso signifique que, durante as perguntas, não apareçam outros elogios. Mas sempre tem um que nós destacamos. Esse é da dona Tereza. Ela não diz aonde é. Então, ela diz, parabéns por esse programa maravilhoso, de grande utilidade e cidadania. Muito obrigado, dona Tereza. Obrigado mesmo, de coração. Nós ficamos felizes quando uma coisa dessas acontece. É bom receber um elogio de vez em quando, não é, doutora Solange? Isso, isso é muito bom. Então, eu agradeço também, ainda, o Machado ter agradecido. Eu, em nome da equipe, de todos os colegas aí, também agradeço aí os elogios da dona Tereza. Muito obrigada. Doutora Solange, está... Não sei se vocês notaram que a doutora Solange está emagrecendo aos pouquinhos, né? E eu acho que isso aí faz parte de um regime que ela disse que faz... Mas vamos deixar a história para o outro lado. Está bom, está bom. A primeira pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada. Diz assim, somos três herdeiros, nossa mãe faleceu há dois anos e nosso pai há 15 anos e meio. Somente no ano passado, em 2020, abrimos o inventário extrajudicial. Definimos a partilha igualitária em dezembro de 2020. Esta semana, a advogada informou que um dos terrenos foi invadido e que o invasor está com processos de uso capião por ter plantado alguma coisa no terreno. Meu irmão fez BO e contratou um trator para terraplenar e colocar a cerca. Só que o invasor voltou a colocar uns palanques e daí não deu para entrar o trator. A compradora interessada suspendeu temporariamente a negociação, pois conhece o invasor e teme represálias. Há algum tempo, nosso irmão andou fotografando e era um terreno baldio e semielagado, depois de alguma chuva. A advogada está pedindo documentos de toda a espécie, inclusive quadros clínicos do pai, para provar que ele não poderia ir até o terreno e fica na praia. Aí eles perguntam, alguns poucos meses servem para alegar posse e pedir uso capião? Pode, doutor Solange. Olha, para o nosso telespectador anônimo, alguns poucos meses, como ele refere aí nessa longa explicação e questionamento, até para a gente conseguir entender o que eles estão nos perguntando e quais são os fatos, seis meses não. Para que consiga-se postular o uso capião quando não se tem justo título e etc., eu verifico aí que se fosse o caso, seria um uso capião pelo rito extraordinário, que, em princípio, teria que utilizar por 15 anos de forma ininterrupta, ninguém incomodasse, ninguém discutisse qualquer coisa. E, claro, eu disse em princípio porque pode reduzir a 10 anos esse pedido de uso capião extraordinário, mas me parece que, no caso aí, não seria, porque fazem uns seis meses, mais ou menos, que alguém teria invadido. E nada mais justo, né, quem está tentando comprar umas terras, de repente, vê que alguém invadiu e tem uma discussão, que é o imóvel liberado. Por outro lado, eles referem isso, e parece que a advogada está tentando buscar e comprovar, porque é importante isso, porque já entrar, já ajuizaram uma ação de uso capião, ou seja, o uso capir é tomar para si o bem, e parece que esse invasor está tentando realizar isso. Então, a meu ver, também gostaria de dizer que acho, né, a gente não conhece mais detalhes da ação judicial em si, mas eu acho que a advogada está tentando buscar documentação para comprovar a propriedade, o justo título aí dos herdeiros, e até do próprio pai, que já faleceu há 15 anos. Então, a gente sempre diz, né, Quando se tem um bem, um bem imóvel, a gente sempre tem que todo, não pode abandonar o imóvel, mesmo que ele seja na praia. Eu até brinco sempre dizendo aos meus alunos que eu vou, depois que termina as férias, eu sempre volto antes de um ano para visitar a minha casa na praia, para limpar e etc., para que não fique, entre aspas, né, uma caracterização de abandono. Então, é importante fazer essa referência e se alerta a todos que estão nos ouvindo, até aproveitando o ensejo aí para referir isso. Mas, com seis meses, não se tem, não, como postular uma ação de uso campeão. Ou melhor, retificando. Tem como postular. Agora, se vai conseguir os objetivos da tutela jurisdicional, acho muito difícil. Ele vai ter que comprovar 15 anos utilizando, estando, invadindo a terra, seja lá o que for, sem justo título, que parece o que é. E pode até ser reduzido, se ele conseguir cultivar e ter esse terreno como moradia sua ou casa. Então, essas seriam minhas considerações aí, inicialmente, Marcelo. O Dr. Solange deu aqui uma aula de uso capir, de uso capião. Então, as pessoas ficam, ficam... Por isso que as pessoas gostam desse programa. Porque... Isso. Aqui, ao meu lado, pessoas que realmente sabem da matéria que vem tratar aqui no programa. Isso me deixa numa alegria muito grande. Tem uma pergunta aqui do Sr. João Carlos, que não sou eu, já vou avisando, que mora no Jardim. Pago pensão alimentícia para meu filho desde seu nascimento, descontado em folha. Em 2020, ele completou 18 anos. Não está trabalhando e está matriculado no ensino médio numa escola estadual. Quero saber como proceder para pedir o cancelamento da pensão alimentícia, Dr. Solange. Olha, antes de responder, eu vou fazer algumas considerações muito importantes. O que é a pensão de alimentos? Ele disse que desde que... Faz tempo, né? Até os 18 anos ele está pagando pensão. Primeiro, é necessidade em relação aos filhos. São dois requisitos, assim, muito importantes em relação aos alimentos. É necessidade e possibilidade. Então, ele diz que o filho tem 18 anos e está matriculado. E o que a jurisprudência, as decisões dos nossos tribunais vêm sustentando? Que até os 24 anos, se o filho estiver estudando, e a meu ver, faço um parêntese aqui, estimula os adolescentes, os jovens a estudarem, né? Para conseguir estudar, então, até os 24 anos é devedor dos alimentos. Se ele não estiver estudando, aí sim, com a maioridade civil, e o que o João Carlos pode requerer? Aí sim, a exoneração dos alimentos. Ou seja, deixar de pagar os alimentos. Mas, em relação ao que ele está nos dizendo aí, o que ele pode fazer? O filho tem 18 anos, mas está estudando. Já está matriculado e está estudando. O que ele pode ser, porventura, a possibilidade dos alimentos. Ele não tem muitas possibilidades, ele pode pedir a redução dos alimentos. É isso que a gente pode colocar. Porque o filho, se estiver estudando, como eu referi, até os 24 anos ele tem direito, sim, de receber os alimentos. Por mais que estejam fazendo estágio. A jurisprudência vem entendendo assim até para possibilitar, né? Para fazer com que os filhos estudem. E aí, às vezes, acontece que faz a maioridade civil e aí já quer se exonerar dos alimentos. Então, ao invés de pedir a exoneração para continuar contribuindo, para que o filho consiga continuar estudando, peço uma revisão dos alimentos. Ou seja, uma redução em relação aos alimentos devidos. Isso, hoje, há a possibilidade, né? Inclusive, com o que a gente vem enfrentando na economia do nosso país. Doutor Solange, deixa eu lhe fazer uma pergunta agora. Eu vou meter o meu bedelho aqui onde eu não fui chamado, mas eu sou metido mesmo. Acabo entrando nos assuntos. Tem casos em que as pessoas se matriculam numa escola, não frequentam aula, não frequentam nada, não fazem nada, simplesmente porque querem continuar recebendo a pensão. Existem casos assim, não existem? Existem, sim. Inclusive, os juízes fazem o seguinte. Eles mandam oficiar para a escola para ver se tem presença do aluno e como está a frequência, como já referi, e como está também o desenvolvimento escolar. Ou seja, se está assistindo a aula, se está bem nas provas, se não está. Eles pedem. E se, por aventura, o juiz não determinar isso, a própria parte, a qual, no caso, o seu João Carlos, pode requerer já de imediato para ver se ele está matriculado só proforme, como tu referiste muito bem, ou se ele está matriculado realmente para estudar. Se foi aprovado, se não foi, por aí afora. Essa é uma prova que, inclusive, nós fizemos lá no Sajubra, quando isso acontece. E na UBRA a gente dá assistência às pessoas carentes e tal, que nem a defensoria. E a primeira coisa que se pede lá é que a escola traga a prova de que realmente ele está frequentando e está aproveitando o desenvolvimento escolar. Está aproveitando o quê, doutor Zolange? Desculpe, não entendi. O desenvolvimento escolar. Se ele não está só lá, simplesmente estou aqui, né, presença. Vamos supor que ele tenha presença. É o desenvolvimento. Se ele passa de um ano para o outro, como estão as notas, isso tudo é averiguado no momento das provas. Que bom. Então, tá. Então, cuidado. É melhor ter muita calma numa hora dessas, tá? Doutor Zolange Guintero, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempinho de tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. É o assunto que hoje nós trouxemos para cá com a doutora Solange Guinteiro, que é professora da UBRA também. A professora doutora Solange, cada vez que se fala no nome dela, ela aparece em não sei quantos amigos e amigas que ela tem no Facebook, agradecendo a ela por todas as vantagens, por todas as coisas boas que ela faz. Que bom que isso acontece. Doutor Solange, casualmente nós temos uma pergunta que é da cidade de Canoas. E quem mora lá é a Letícia. Minha mãe era pensionista de meu pai. Sou solteira e gostaria de saber se tenho direito à pensão que minha mãe ganhava. Eu trabalhava numa pizzaria, mas tive de sair para cuidar dela que tinha enfisema pulmonar. Agora ela faleceu e como fiquei muito tempo fora do mercado de trabalho, está difícil conseguir emprego. Aliás, está difícil para todo mundo, Letícia, não é só para você. É para todos. ...necessidades. Assista o programa todos os dias e manda um beijo no nosso coração. Um beijo no seu coração também, Letícia. Que saia tudo bem para você e que a doutora Solange tenha uma boa resposta. Pois é, Letícia, um beijo no coração para ti também. Eu gosto de utilizar muito essa expressão porque é muito carinhosa e muito profunda também. Eu gostaria de te dizer assim, se a tua mãe já recebe pensão, então significa que o fato gerador, aí vou ter que ser um pouco técnica, seria porque o teu pai faleceu e a mãe passou a perceber pensão. Então, se ela percebe pensão, tu não terá direito a receber a pensão. A não ser que, aí tem uma série de requisitos, certo? Ou seja, de detalhes e de fatos. Se tu também era dependente do teu pai, tu seja incapaz. Mas me parece que não, cuidou da mãe, exerceu atividade. E além do mais, assim, para ter direito a pensão, no caso do teu pai, tu terias que ser incapaz pela Previdência Social, que é o tão conhecido INSS, que nós temos excelentes especialistas na área aqui, no consumidor em pauta. Então, na área Previdenciária, os dependentes, os filhos, seria o caso do teu pai e não da mãe, porque ela, pelo que referiste aí, ela recebe pensão por morte em relação ao segurado, que era teu pai. Então, aí, esse vínculo não tem, né? Não tem como passar de pensão por morte para ti, porque aí seria uma pensão. Tu só teria direito, em princípio, se o teu pai fosse dependente e dentro daquelas características lá como filho, se tu tiver mais de 21 anos, tu não tem direito. Certo? Porque a Previdência Social, é até importante referir isso, não é 18 anos para a Previdência Social, é 21 anos. Por quê? Porque já vinha em relação aos 21, quando o Código Civil mudou e disse que a maioridade civil era 18 anos. Então, o INSS, ele fixou 21 anos. Eu até acho justo, né? Porque com 18 anos, as pessoas são maiores incapazes e, às vezes, ainda dependem financeiramente dos pais. Então, se porventura tiveres 21 anos ou um pouco menos de 21 anos, tu até poderia postular a pensão, mas aí teria que comprovar a incapacidade, se tiver mais de 21 ou se tiver menos de 21, os requisitos. Mas, pelo que tu referes para nós aí, parece que não. Também tem um outro detalhe, tu não chega a referir para nós qual é o tipo, qual é a espécie de Previdência. Que Previdência nós temos? A União, Estado e Município e a do Segurado, que é o INSS. Então, dentro do que tu referiste, pode até entrar em contato conosco, de novo, e dizer qual seria o regime geral da Previdência, se é a União, Estado, Município, ou se é o próprio INSS, para a gente te dar uma resposta mais direta. Mas fiz essas considerações porque eu achei bem importante até para te enquadrar dentro dos fatos aí. Certo? Por méritos exclusivamente dela, nós vamos fazer uma campanha aqui para a doutora Solange receber o título de cidadã canoense. Mas isso é um segredo aqui. E esse é um segredo nosso aqui. Tá bom, muito obrigado. Tem uma pessoa aqui, que é um anônimo, que diz o seguinte. Dois anos atrás, foi feita uma queixa por mim e minha irmã, com incentivos da minha mãe, que meu pai tinha deixado de pagar a pensão meses antes de eu completar 18 anos, e hoje entrou na justiça. entrou em ação obrigando meu pai a pagar o que ele não pagou, ou ele será preso. Eu não quero que ele seja preso, nem que tenha que pagar, pois hoje em dia ele nos ajuda e tem contato conosco diferente de dois anos atrás. Então, eu gostaria de saber, se mesmo eu falando para o advogado, que não quero o dinheiro, e nem que ele seja preso, só quero retirar essa queixa. ele terá que pegar, pagar ou consigo efetuar esse cancelamento de alguma forma. Consegue cancelar isso aí, doutora Solange? Olha, o termo, eu não vou concordar com o termo, cancelar. Uma jurídica, tecnicamente, não é isso. Pode sim. Mas ele pode, primeiro não é queixa, é uma ação de execução de alimentos. Vamos até para que as coisas, de repente, fiquem mais claras, até para os nossos telespectadores, que eles, inclusive, querem saber. Então, o que a mãe, antes, há dois anos atrás, requereu? Ela requereu uma execução de alimentos sob pena de prisão civil, porque a única prisão civil que temos hoje, no nosso direito, é em relação aos alimentos. Então, foi isso que ela postulou. E como ele disse, muito bem aí, que o pai modificou, vem contribuindo, entre aspas, vem ajudando, vem colaborando com a criação e educação dos filhos, ele pode, sim, simplesmente, procurar o advogado, a defesoria pública, o assistente que ele está realizando, está representando-o nesta ação. O que ele pode dizer? Não quero mais, quero extinguir a ação, quero desistir da ação, porque ele vem nos pagando. Então, isso é importante. Ele pode, sim, procurar o advogado, quem está representando ele judicialmente, e postular. Olha, ele já contribuiu conosco, cessa esse pedido, e aí, o que o advogado, ou a defensoria pública, o defensor, ou até a assistência jurídica, vai fazer? Ele vai pedir extinção, tendo em vista que as partes chegaram a um acordo. Ele pode, imediatamente, postular isso. Isso acontece muito, não é, doutora Solange? Eu tenho certeza absoluta que a senhora, no seu escritório, deve receber muitas queixas a respeito, receber muitos contatos a respeito também, de pessoas que querem ir lá, fazer uma onda contra o pai, ou contra a mãe, usando os filhos. E no fim, não é nada. É, infelizmente temos. Pois é. Vamos lá para a pergunta da dona Soraya, aqui de Porto Alegre. Preciso saber de meus direitos de esposa, pois casei com comunhão parcial de bens. E daí, doutora Solange, quais são os direitos da dona Soraya? Dona Soraya, sim, sua pergunta bem genérica, né? Comunhão parcial de bens, eu entendo que seja em relação ao patrimônio. Então, comunhão, mas também vou falar um pouquinho dos alimentos, né? Comunhão parcial de bens, tudo aquilo que adquiriram durante a união, o casamento, seja convivente ou seja casamento, se partilha meio a meio. Então, é em relação a isso. Me parece que é isso em relação ao partilho. E se porventura, aí não interessa o regime, aí se porventura, a senhora não exerce atividade, não tem nenhuma profissão, não ser uma pessoa jovem, a senhora poderia ter, em relação aos seus direitos, estar tutelado, né? Protegido na nossa lei, na nossa lei do direito civil, a senhora poderá postular uns alimentos. Aí o juiz vai vir da necessidade e da possibilidade. E se a senhora tem ou não direito em relação aos alimentos. Eu, assim, genericamente, eu acho que era isso que ela gostaria de ouvir, não sei se me fiz responder de uma forma, no todo, né? Mas os direitos em relação ao casamento é esse. Tá bom. A próxima pergunta é do senhor Moacir. Ele mora na cidade de Três Coroas. Meu pai foi interditado por problemas mentais. Ele colocou entre parentes esquizofrenia. Minha mãe é sua curadora. Esse processo de interdição é anterior à Constituição de 1988 e tem validade permanente. Precisamos desarquivar essa curatela e não sabemos como proceder. É necessário um advogado para isso? É, doutor Solange? Sim, é necessário. Porque só quem pode postular em juízo, com exceção do GEC, até 20 salários mínimos, já estou dando uma palhinha aqui, pode postular em nome próprio, a parte, né? Mas tem que ser, sim, através de advogados. Que só quem pode postular em juízo são os advogados, defensores, assistentes jurídicos, procuradores. Então, o que vai fazer? Ele vai até a defensoria, ele dá a sua cidade, né? Não sei de onde que ele é, mas ele vai até lá, que for Porto Alegre, e pede o desarquivamento do processo. Porque esses processos são arquivados, sim, e ficam, né? Arquivados no nosso arquivo judicial. Ele tem que pedir o desarquivamento, só que tem um detalhe, né? Ele tem que dizer qual é o motivo que ele quer desarquivar. Se é a troca da curatela, do curador, de repente a mãe está muito idosa. Então, tem que verificar isso aí para conseguir ter. Se é isso, né? Pelo que eu vi, ele quer desarquivar. Então, tem que ter um motivo. Se for para a troca de curatela, aí eles podem ir no mesmo processo. Dependendo do juiz também, né? Que a gente tem um princípio no direito que é bem interessante, que é o princípio da economia processual. De repente, a mãe está muito idosa, não tem mais condições de cuidar do irmão, porque essa doença é horrorosa, a gente sabe disso. Esquizofrenia, são doenças mentais, né? Então, quem sabe a minha mãe está muito idosa, não tem mais como ser a curadora do filho. Aí pode haver a troca, sim. Tem outros juízes que entendem o quê? Que tem que ser num outro procedimento e sustentar. Não tem mais condições, mas tem que ter um motivo para que nós, advogados, postulamos o desarquivamento do processo. Não pode simplesmente, quero desarquivar. Tem que ter um motivo. E hoje, com a pandemia, está um pouco mais difícil, um pouco mais demorado, né? Em relação à redução de atendimento e etc. Dos serventuários aí. Doutora Solange Guinteiro, tive um prazer grande, enorme mesmo, de participar com a senhora, de ter a sua participação em mais um programa do Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito de família e associações. Muito obrigado, doutora Solange. Volte sempre. A senhora ainda vai ser um dia... Obrigada, eu te agradeço. Um abraço a todos aí, da nossa equipe, a você, Machado, especialmente. E cuide-se, né? Um abraço a todos. A senhora ainda vai ser cidadã e amérida da Lula de Canoas. Lembrando a todos, eu estarei de volta aqui. Sexta-feira nós vamos tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. Tchau, tchau.